No vídeo de hoje a gente vai falar sobre extratores de poros. As pessoas são meio obcecadas, assim, no geral, tá todo mundo obcecado com sugar cravos e tirar coisas do rosto. Deve uma promoção na Ulta disso aqui, que é um extrator de poros. Eu falei, bom, vou comprar. Não é um sugador, então vamos ver como isso funciona. Basicamente, ele tem essa... não é uma lâmina, é uma partezinha de metal, como se fosse uma espátula, que você vai empurrando, vai pressionando e os cravinhos vão saindo dos poros. Eu comprei esse produto na esperança de ser menos agressivo do que um extrator de poros daqueles que sugam, mas, no fim das contas, na minha opinião, eles são basicamente a mesma coisa. Eu vou devolver esse produto, mas antes disso eu quero conversar um pouco com vocês sobre extrair cravos dos poros, extrair basicamente o sebo de dentro dos poros. Enquanto os sugadores de poros, eles sugam os seus poros pra tirar o sebo de dentro, esse aqui, com a espátula, você vai pressionando a pele, arranhando, né, fazendo toda aquela pressão na pele, pro sebinho sair de dentro do poro. Basicamente, o que você tá fazendo é tirando o sebo de dentro do poro, mas o poro não fecha, o poro continua ali aberto. E aí, todo esse sebo, ele vai voltar a estar ali dentro em algum momento. Pode levar um, dois dias, mas ele vai voltar. E aí, você precisa sempre ficar fazendo a mesma coisa. Você não tá acabando com os seus cravos, você não tá limpando os poros. Você tá fazendo uma atividade mecânica que é bem agressiva à pele. O que eu notei comigo mesma, eu usei isso aqui pra ver como ele funciona, pra ver se ele realmente é melhor do que os sugadores de poros. E o que ele faz é causar muita irritação. Muita. Por quê? Você vai passando essa parte metálica aqui, que no fim das contas, ela é bem fina. Então, é como se você estivesse passando quase uma lâmina que não corta na pele, e apertando. E isso vai, literalmente, causando uma fricção na sua pele inteira. Não dá pra passar só uma vez e aí ver resultados. Você precisa continuar passando, e passando, e passando. Na primeira passada, você já vê sua pele vermelha. Essa foi a minha experiência. Minha pele começou a descamar no dia seguinte, e ela ficou bem sensível. E como eu uso tretinoína, eu tive que parar minha tretinoína por, tipo, uns três dias. Porque minha pele realmente ficou bem sensível, bem irritada. Tudo isso pra que em dois dias eu voltasse a ter os cravos tudo de novo. Outra coisa, durante o processo, ele não remove tanto o sebo, tantos cravos, que parece que você não tem nenhum cravo na pele. O resultado dele não é visível. Então, assim, você realmente precisa ficar fazendo de novo, de novo, de novo, pra você conseguir ver algum resultado. Eu vi o resultado no papel, porque quando você vai passando, o que eu fui fazendo foi limpando no papel higiênico, e eu consegui ver o sebo no papel higiênico. Mas toda a irritação, toda a sensibilidade que causou. Pra me dar um resultado como me deu, pra mim é um... É simplesmente não. Eu não recomendo esse aqui, que é um produto da Dermaflash. Também não recomendo o da PMD, que faz o mesmo tipo de coisa, num formato diferente. Não recomendo sugadores de poros, no geral. E também não recomendo o pore strips, que é aquela fitinha que você põe aqui, e depois remove, que sai um monte de cravinho. Tudo isso você tá removendo os sebaceous filaments, que são sebo, basicamente sebo de dentro dos poros. Você não tá corrigindo um problema de pele. E tudo isso é tão agressivo à pele e à barreira protetora da pele, que pode causar não só as coisas que eu falei, como ressecamento e descamação, mas, literalmente, agredir a barreira protetora da pele e tornar muito mais fácil a sua pele evaporar água e ficar ainda mais ressecada, ainda mais desidratada do que qualquer que seja o ponto inicial de todo esse processo. Se você tá buscando minimizar poros, limpar os poros, tem algumas coisas que eu recomendo muito. Duas delas são ácido salicílico, que é o BHA, e ácido lático ou glicólico, que são os AHAs. O que o ácido salicílico faz é ir fundo nos seus poros e limpar eles por dentro. Usar esse produto principalmente. Esse é um dos meus produtos favoritos com ácido salicílico. Ele é o Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant da Paula's Choice. Ele é um tônico. Esse produto aqui, com uns três dias de uso, você já vê uma redução nos seus cravos. O que ele faz é entrar nos poros, limpar os poros por dentro e limpar as paredes dos poros por dentro também. E não só você elimina e diminui a quantidade de cravos, você também diminui a possibilidade, a tendência à acne. Porque seus poros vão estar mais limpos. Outro produto que eu recomendo bastante são AHAs. Esse aqui é um ácido lático e esse é o ácido glicólico. Ambos da The Ordinary. Esse é tônico, esse é serum. E o que eles fazem é dissolver a cola que gruda a pele morta uma na outra. Então você vai ter uma pele mais radiante e tudo mais. E uma pele menos congestionada também. Esses dois produtos aqui são muito bons pra poros. E se você quer dar um passo ainda além, tem a Niacinamida também. Que também ajuda com a limpeza dos poros. Usar isso aqui é muito mais eficaz. Você vai ter resultados muito melhores do que usar algo como isso aqui. Sugadores de poros ou as fitinhas como as da Biorel. Qualquer fitinha que puxe cravinhos. Então se você está pensando em gastar 50, 100 dólares com produtos como esse. Recomendo muito mais que você gaste seus 25, 30 dólares. E seus 5, 6 dólares em produtos como esses. Você vai ter um resultado muito melhor. Sua pele não vai ser agredida. Não vai danificar a barreira protetora da sua pele. E você vai ver resultados além de só a satisfação momentânea. Aquele prazer momentâneo de ver cravinhos saindo ou ver o sebo fora na espatulinha. Então recomendo muito esses produtos aqui. Pra quem está buscando produtos pra suver cravinhos, remover cravinhos. Melhorar a aparência dos poros. Espero que esse vídeo tenha esclarecido se esse produto aqui é o tipo de produto que vale a pena investir seu dinheiro ou não. Se você gostou deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E a gente se vê amanhã. Tchau! Tchau!